Programa Bacana Tour, oferecimento Governo do Estado do Pará. Eu estou em Redenção, como vocês já sabem, vocês já viram a nossa abertura do programa, mostrando um pouco da cidade, contando um pouco da história da cidade de Redenção. E toda vez, Wagner, que a gente vai numa cidade, a gente visita o prefeito, porque, afinal de contas, ele foi eleito para representar as pessoas do município. Primeiro, eu queria agradecer a tua acolhida aqui, você foi muito simpático, Wagner nos levou para conhecer a cidade toda, e o telefone dele sempre tocando, e muita gente querendo falar, porque é normal, o prefeito tem muita procura mesmo. Mas primeiro, eu quero agradecer a hospitalidade. Você sempre será muito bem-vindo à Redenção. Redenção se orgulha de poder receber você e a sua equipe, considerando os seus valores e a sua importância profissional, e como cidadão também no Estado do Pará, que hoje você já é também um cidadão paraense, já que você escolheu o Estado do Pará. Recebi o título da Assembleia Legislativa esse ano, inclusive. Mas você sabe que Redenção hoje tem quantos habitantes? Porque uma cidade, andando na cidade, olha, a Redenção tem umas coisas que me impressionaram. Grandes avenidas, um comércio pujante, é uma cidade grande, né? Quantos habitantes hoje tem Redenção? Pelo IBGE, em torno de 75 mil habitantes. 75. Agora, uma área rural muito grande também, na verdade, é uma cidade de polo, né? É, Redenção é um município geograficamente polo, porque ele está entre várias outras cidades, como Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Cumaru, Floresta, Pau d'Arco, Rio Maria, são várias cidades no entorno aqui de Redenção. Agora, o município de Redenção em si, ele é um município pequeno, você pode verificar no mapa que todos os demais municípios no entorno de Redenção, eles são maiores do que o território do município de Redenção. Sim, agora, Redenção é uma cidade que se especializou e está se desenvolvendo nisso, que é a prestação de serviço e o comércio, comércio e prestação de serviço. Redenção não tem muita indústria, mas tem um comércio forte que abastece a região e a população das cidades vizinhas vem fazer o abastecimento aqui em Redenção. Outra coisa também que eu queria salientar, a Redenção é um polo também agropecuário. Aqui existe uma grande feira, aqui existe uma movimentação muito grande em torno disso, os leilões acontecem nessa cidade. É verdade, as grandes fazendas não estão no município de Redenção. As grandes fazendas estão nos municípios vizinhos, como Xinguara, Rio Maria, Cumaru do Norte, Tucumã. Então, toda essa região de fazendas, muitos proprietários de fazendas preferem ter os seus escritórios aqui, como é o caso da Fazenda Santa Bárbara, por exemplo, escritório em Redenção. E a cidade, a cidade residencial é Redenção. Então, eles gostam de viver em Redenção, morar em Redenção, mesmo que tenha seus negócios nos municípios vizinhos. Então, muitos fazem essa opção. Então, o Redenção é também um município residencial. Além disso, Redenção tem um grande frigorífico, que é do grupo JBS, que é o frigorífico Redenção. E tem também esse comércio forte, que eu já te falei, que é um dos fatores que atraem as pessoas para cá. Eu conheci o Wagner, a primeira vez que eu estive com ele foi, ele recebeu um prêmio, que eu acho que é um dos mais cobiçados que tem no estado do Pará, que é o Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Foi ano passado esse prêmio ou foi esse ano? Não me recordo. Foi no ano passado. Nós recebemos o Prêmio Prefeito Empreendedor por alguns projetos, ou pelo menos dois projetos, dos projetos da Cidade Modelo da Amazônia. Nós temos um projeto maior, que é fazer de Redenção a Cidade Modelo da Amazônia. E o que é Cidade Modelo? Cidade Modelo, quando se fala Cidade Modelo, as pessoas pensam logo numa cidade de ferro e cimento. Não é construir a cidade de ferro e cimento tão somente. Cidade Modelo é uma cultura, cultura de se fazer bem feito todas as coisas que a pessoa se propõe a fazer. Então, a Cidade Modelo é uma cultura da população. Nós começamos a implantar os projetos da Cidade Modelo por implantar nas escolas a educação empreendedora. Redenção é o único município do estado do Pará que tem uma matéria chamada Pedagogia Empreendedora, onde os alunos, dos primeiros anos de aula até 14 anos, eles recebem noções de empreendedorismo, noções de desenvolver o seu negócio próprio. Ou seja, nós estimulamos, através da Pedagogia Empreendedora, nós estimulamos a criança a sonhar. Nós fazemos a criança compreender que é possível sonhar e colocar esse sonho em prática. Essa é a missão do empreendedor. E, para capitanear esse projeto, nós contratamos o professor Fernando Dolabella. Fernando Dolabella é um professor reconhecido, é o melhor professor dos primeiros passos do empreendedorismo no Brasil. Haja vista que Fernando Dolabella, ele é requisitado como professor da pasta de empreendedorismo das universidades de business, negócios e administração no Brasil. E ele tem o livro que é chamado Segredo de Luísa, que é o livro básico do empreendedor no Brasil. E ele, professor Fernando Dolabella, ele que implantou essa matéria, empreendedorismo nas escolas do município de Redenção. E também nós entramos com a matéria, os 5 S da qualidade total. Porque, para fazer a cidade modelo, que nós já falamos que cidade modelo é uma cultura, né? Então, essa cultura tem que ser vivenciada pela população. Então, nós começamos com o 5 S da qualidade total nas escolas. E isso já está gerando alguns resultados. Um deles foi também o reconhecimento do SEBRAE, né? Que concedeu para a Redenção o prêmio de prefeito empreendedor, considerando as ações de incentivo ao empreendedorismo que nós desenvolvemos em Redenção. E esse prêmio é disputadíssimo, porque acontece uma vez no ano, para um prefeito só, todo mundo quer ganhar. E é o prêmio muito disputado. A gente sempre faz a cobertura. Agora, indo nessa linha do que você está falando, da qualidade, o que me impressionou, é claro que o prefeito leva a gente para ver toda a cidade, mas também leva a gente para ver o que ele está fazendo. Isso é natural. E o que me impressionou foi a qualidade do que vocês vêm fazendo na saúde. Existe uma clínica, é o Hospital Materno e Infantil, que é um modelo para o Estado do Pará, vocês podem ter certeza. Os hospitais que você vem fazendo, o posto de saúde, que é um posto de saúde padrão, quer dizer, você está tendo uma atenção muito grande para a saúde e para a qualidade do que oferece. Eu realmente fiquei impressionado, te disse isso, e repito aqui, não vi isso em nenhuma cidade do Estado. Sim, nós entendemos que a saúde do cidadão é básico, é prioridade. Nós não podemos deixar a saúde para o segundo plano, porque a saúde das pessoas é coisa muito séria. E nós tratamos isso de modo muito sério em Redenção. Nós temos uma equipe muito competente, esse trabalho não é meu, é da equipe que faz o serviço público de saúde em Redenção, é uma equipe capitaneada pelo competente secretário Júnior Fernandes, e o Júnior com as suas enfermeiras, enfermeiros, técnicos, profissionais, diretores de hospitais e todos os profissionais que servem a área da saúde, é uma equipe muito competente, muito comprometida, e que faz isso, assim, com a competência e um amor muito grande. Então, nós estamos trabalhando para reconstruir toda a infraestrutura de atendimento de saúde pública do município de Redenção, que passou por um momento muito difícil na administração passada, e ficou, assim, quase no abandono. A população de Redenção, para ter um atendimento, um parto, por exemplo, a pessoa tinha que viajar para outra cidade. E procedimentos mais simples, também, porque os postos de saúde ficaram praticamente desativados, os hospitais também, quatro anos sem manutenção, e nós estamos reconstruindo tudo isso agora. Então, eu fico feliz porque Redenção tem uma oferta de atendimento de saúde para a população de Redenção, e atende também até alguns clientes dos municípios vizinhos, né? Vem gente de Santana, de Santa Maria... Eu fiquei impressionado que eu não vi ninguém, olha, nós fomos em quatro unidades de saúde. Eu não vi ninguém no corredor, não vi ninguém numa maca, não faltou remédio. Eu conversei com as pessoas, tem aí as imagens, eu conversei com as pessoas, quer dizer, é uma coisa impressionante mesmo. Agora, outra coisa que também me impressionou bastante foi a importância que vocês vêm dando para... a cidade está crescendo, e aí vocês vêm pensando muito nessa história da pavimentação, da urbanização, isso é uma outra coisa que salta aos olhos aqui em Redenção. É, no projeto da cidade modelo da Amazônia, como é uma cultura de fazer bem feito, de fazer de modo correto todas as coisas, então nós voltamos a atenção para a acessibilidade, caminhabilidade e também para a urbanização. Veja bem, calçadas, né? Você vê que é difícil você encontrar uma calçada que uma senhora, uma mãe, pode levar o seu filho num carrinho, empurrando o seu filho no carrinho, passando pela calçada. Porque geralmente tem uma mureta, tem uma rampa, tem um tropeço, tem uma... Então, nós... Cada um faz a sua calçada. Então, nós, cada um faz a sua, do seu modo, do seu jeito, e sempre atendendo o morador da casa. E a calçada não é para atender tão somente o morador da casa. A calçada é para atender as pessoas que caminham pela rua, as pessoas que passam por ali. Ali é o passeio, ali é público. Então, nós fizemos a qualidade das calçadas que nós fizemos, nós já começamos isso numa das avenidas principais de redenção, fazendo calçadas, estacionamento e também valorizando o espaço do canteiro central da avenida, esse espaço público. Então, o canteiro das avenidas, as calçadas. As pessoas gostam de montar uma barraca, montar um carro de lanche, um negócio, um quiosque. Às vezes, em redenção, não ficou só nisso. As pessoas começaram, foi construir mesmo, e cobriram esse espaço, esse canteiro da cidade, ocupou esse canteiro da cidade, com muitos botecos, com muitos comércios. É um problema público de quase todas as cidades, né? Você conseguiu tirar esse pessoal de lá e conseguiu devolver a calçada e o espaço público para o público? Nós tiramos conversando. Conversamos com cada proprietário, negociamos, idenizamos, e eles se instalaram em outros endereços, e nós estamos devolvendo esse espaço público, transformando em praça, em locais para as pessoas caminhar, para as pessoas sentarem, para as pessoas curtirem ali. Programa Bacana Tour. Oferecimento Governo do Estado do Pará.